Eu tô aqui com meu brother Dinho, que é lá da cidade de Arapiraca, ele que faz parte do clube antigo de Arapiraca. Dinho, velho, prazer ter você no nosso evento mais um ano aí. É um prazer todo nosso, né? Poder prestigiar essa galera maravilhosa, com a qual eu faço parte, porque trabalho com a restauração, né? Dinho, fala o nome da tua oficina lá em Arapiraca, irmão. Na verdade, eu tenho a restauração ao destino, que é se localizado ali entre Igaci e Arapiraca. Você é da cidade de Igaci, né, Dinho? Da cidade de Igaci. Você é natural de Igaci, mas sua oficina atualmente é lá? É lá em Lagoa do Félix. Lagoa do Félix, é? É lá na L-115, ali no sentido Palveira do Félix. Isso é. Mas a gente faz parte dessa galera e não tem como não vir prestigiar aqui. o pessoal aqui deixa a gente em casa. O evento é maravilhoso, que espaço sensacional, organização perfeita. A gente só tem a agradecer a Noronha e toda a família e toda a equipe FestiCar. Dinho, me fala um pouco da história do teu golzinho aí, velho. É, o ano passado a gente teve o prazer de vir com um restaurado por nós, você filmou ele. A rural lá do Marcão, né? Do Marcão. Aquela rural é sensacional. E esse ano eu não tive tempo ainda de deixar nenhum pronto. Certo. Com uns três projetos lá. Mas nenhum deu pra rodar. Certo. E tem esse que é o de casa. Certo. Esse é um golzinho 99. E adquirido segundo dono, com 100 mil quilômetros rodado, todo original. Show de bola. Nenhum retoque feito, nenhuma pintura mexida, né? A gente veio aí, tá surgindo do dia a dia. É o de casa. Não, tudo bem, meu irmão. A gente teve o prazer de ver ele todo originalzinho, ó. Deixa eu passar pra cá, pra gente ver tua máquina. Olha aí, ó. Primeiro vamos ver aqui essa parte do interior, ó. A gente vê tudo originalzinho. Tudo original, a gente olha, é prazeroso de ver. Mão de imagem. Mostra lá a motorização. Essa, essa parte. Motor, motor. Hoje, hoje, pra vocês. Hoje, andando com ele, voltei aos anos 2000. 2000, né? Coisa linda, toda. Motorzinho, tudo sem vazamento. Carrinho todo selado. Show de bola. E deixando bem claro, pessoal, que jamais teve pintura nesse carro. Jamais foi feito algum serviço de pintura. É um carro de segundo dono, né? E bem conservadíssimo. Quando eu vi, eu adquiri e vai ser... Agora não vai sair mais da família. Segundo dono, né, Dinho? Segundo dono. Olha, que bacana, velho. Pintura original ainda. Toda original. Estufamento por dentro, tudo. Sensacional, Dinho. Prazer em lhe ver, meu irmão. Que você venha mais anos. Que você venha mais anos com a galera, com novos projetos que você fizer lá. Se puder trazer, vai ser... No próximo encontro, a gente vai estar com um projeto novo, que já vai estar pronto. A gente vai poder convidar todos vocês pra ver, apreciar mais uma joia restaurada, recuperada pra vida. Como é o nome da oficina, Dinho? Restauração Autoestilo. Ah, show de bola. Valeu, Dinho. Muito obrigado, meu irmão. Pessoal do canal, deixa o joinha aí. Dá um like, dá uma força aí pro pessoal aqui. Canalzinho é top. Valeu, Dinho. Obrigadão, meu irmão.